A sala multi-usos do Complexo Cultural da Levada em Tomar foi palco nesta terça-feira para a apresentação do site Portugal Manual Curated Cultural Experiences, site que congrega um conjunto de informações sobre uma rede de artesãos contemporâneos e empreendedores que, ao longo do país, mas também nas ilhas, promovem e dão a conhecer ao mundo o que de melhor se faz em Portugal ao nível do artesanato. Anabela Freitas, a presidente do município de Tomar, presidiu a apresentação, dando conta na altura, na intervenção que fez, que Tomar depende também das artes e dos ofícios como destino turístico. Para nós, enquanto Tomar e enquanto destino turístico, aquilo que pretendemos é ser um destino diferenciador e a questão dos ofícios, do artesanato, das artes, da identidade própria enquanto tomarenses, é aquilo que nos distingue de outros destinos que também têm património cultural edificado, têm património da humanidade, mas nós somos muito próprios e o artesanato, o folclore, a ligação entre estas várias vertentes patrimoniais e materiais é que nos torna um destino diferenciado. Por outro lado, também nos queremos impor, posicionar, impor não, mas sim posicionar, enquanto destino sustentável. Nós estamos a trabalhar para aquilo que se chama a geração Z e, portanto, a geração Z tem outras prioridades diferentes daquilo que alguém da minha geração, quando está como turista, porque sim, todos nós somos turistas, quando está como turista, pretende ver, pretende usufruir e, portanto, nós temos que nos posicionar e as questões da sustentabilidade para nós são muito importantes. As alterações climáticas existem, ficam muito bem nos discursos, falarmos de alterações climáticas, mas mais do que palavras, são ações. E todos estes pequenos passos contribuem para que tenhamos um conselho, logo, destino sustentável, que trabalhemos em equipa, porque só trabalhar em rede é que o conseguimos fazer e aqui volto a frisar o que para nós é importante a instituição de ensino superior, aliás, eu costumo dizer que, e estamos aqui perante artesãos, muitos de vós são artesãos, não se consegue avançar em nenhuma sociedade se não tivermos aquilo que eu chamo um triângulo virtuoso. Poder público, instituições de ensino superior e os empresários. E, portanto, é neste triângulo virtuoso que nós conseguimos construir um mundo melhor, preservando aquilo que são as nossas raízes. Filipe Abel, da Portugal Manual, explicou depois o projeto que pretende criar um vasto espaço de partilha entre criadores. Estar aqui é com muita felicidade que eu e a Patrícia vos recebemos aqui hoje e que agradecemos profundamente o apoio do Tomar e do Turismo de Portugal a concretizar este projeto, que foi algo muito sonhado. Eu vou chorar, que eu fico emocionada. Temos muitas pessoas da Portugal Manual que estão no projeto desde o início e que sabem que isto era algo muito sonhado. E, de facto, este olhar para a manualidade, para os novos artesanos, tem sido o nosso mote desde sempre, desde 2018. E ver que, de facto, está a aparecer este espaço no nosso dia a dia, deixa-nos muito felizes. E, de facto, chegarmos a outra esfera de influência também é algo que nos aconchega e que, de facto, valoriza tudo o que temos feito ao longo destes anos. Hoje, o nosso especial agradecimento para Tomar, na pessoa da Senhora Presidente, Anabela Freitas, também do Turismo de Portugal, do Luís Araújo, que acompanhou este sonho desde o dia 1. E, depois, claro, a todas as pessoas que integram o projeto e que também estão aqui representadas.